Música Aqui pessoal, sempre a gente passa lá por cima, nós estamos entrando por baixo, mas a gente já passou por aqui Aí pessoal, pedimos o dono daqui pra gente pegar uma jaca aqui, ele falou que a gente podia pegar quando quisesse Aí na frente tem muito, eu vou mostrar pra vocês Só mostrando só um pedacinho pra vocês, que a maioria do local aqui vocês já conhecem, lá pra trás Eu já gravei vídeo Aí é porque não fosse isso que nós não tínhamos visto, nós não tínhamos vindo cá pra dentro Nossa, muito bonito aqui Tem muita jaca Música E a árvore é belíssima Quem conhece pessoal? É fruta, é flor É lindo Música Aqui pessoal, começou a hospedagem Olha que lindo Um lado e do outro Isso é canapê Puxando A gente tinha pedido um... Passar com o dia que a gente ia pegar, tava chovendo muito Não, tinha chovido muito, tinha muito barro Aí a gente falou que não tinha que usar essa com o dia que a gente ia pegar Não, tinha que sair com o dia que a gente ia pegar E aí Que a gente ia pegar Uma svarkinha assustada ali atrás Tinha Olha pessoal! Que lindês! Vai ter que ver! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Esse pedacinho a gente ainda não tinha passado por aqui pessoal! Olha! Carregadinha! Vai até lá na frente! Pijaca! Aqui pessoal! Mais jaca! Aqui! Mais pra frente! Mais três pés! Mais dois pés! Lindo essas barragem aqui! Lindo! Esse pedacinho não tinha vindo! É a segunda vez só que a gente veio pra cá! Outra vez que a gente veio tinha muito barro! Muito lindo! Olha a piaca pessoal de jaca! Quem gosta aí pessoal? Eu adoro! Mas eu gosto da durinha! Olha que lindo! Lindo lindo! Olha pessoal! A minha cunhada já tá com a joquinha pra comer ali ó! Vai ter muita! Aí o pessoal aqui nem diga! Caio de chão com o adreço tudo! Que boa! Olha pessoal! Olha a casinha bonitinha! Ali tem um colégio! Tem um colégio! Tem um colégio! Tem um colégio! 1º de março! Hoje é feriado! E aí nós resolvemos caminhar! Daqui pessoal! Lá em casa mais ou menos! Vai ser uma hora e meia mais ou menos! Então fica difícil a gente pegar uma jaca aqui pra levar pra casa! É uma pesada! E ela precisa se prender ela! A minha cunhada fazendo sacrifício aqui ó! De cortar pra gente comer uns gomos! Que a receita se quiser! Fica arrumar uma pessoa pra tirar pra poder levar aqui! Nas costas não tem como! Muito longe! E perde muita jaca aqui! Olha a receita! Olha pessoal! Docinha pessoal! Golmer! Muito boa pessoal! Minha cunhada é boa mesmo! Olha que delícia! Que delícia de jaca! Nossa, muito bom aí! É isso aí! Vem cá noshamos! E aí E aí Obrigado.